Música Os vários tipos de doenças causadas pelo cigarro, o fumo passivo e as formas de tratamento do tabagismo são alguns dos assuntos da segunda parte da entrevista com o psiquiatra Ângelo Campana no primeiro passo de hoje. Eu não fumo tanto, sabe? Mas eu fumo assim uma média de 20 cigarros por dia. Para quem já fumou mais, entende? Então eu acho que eu estou diminuindo. Fumo desde os 13, 14, por aí. Quando eu estou atacada da asma, bem que eu não posso, eu fico um mês sem fumar. Aí quando eu estou melhorzinha, que eu sei, eu já boto um cigarrinho aí, já sei que eu estou melhorzinha. Para fumar, para poder ingerir a nicotina, o veículo que conduz a nicotina no cigarro, que compõe o fumo, é composto de muitas substâncias, de milhares de substâncias. E boa parte delas são cancerígenas. O alcatrão, presente em todo o cigarro, em doses maiores ou menores, dependendo do cigarro, dependendo da legislação, é uma substância que dá aquele tom preto no pulmão e que também é altamente cancerígeno. Mas tem substâncias muito mais cancerígenas no cigarro. Então assim, o principal problema do cigarro, certamente, é o aumento da incidência do câncer. Vários tipos de câncer têm uma relação direta com o fumar. Além do câncer, é responsável por alterações cardiovasculares, onde a principal é a hipertensão, por conta que a nicotina, ela provoca uma vasoconstrição, uma diminuição do calibre das artérias, provocando assim aumento de pressão arterial e aumento do trabalho cardíaco em compensar isso. Então, em decorrência da hipertensão arterial, em decorrência também da falta de oxigenação, nós podemos ter quadros de infarto e quadros de insuficiência cardíaca ao longo do tempo. Então, o tabaco é um dos principais causadores de doenças cardiovasculares também, provocando também dificuldades em cicatrização. Então, são inúmeros os problemas. Eu acredito que poderia listrar o dobro a mais, mas esses são os mais importantes. O fumar também aumenta bastante o nível de trombose genosa, originando a problemas sérios de circulação sanguínea. Quando a gente fala em desintoxicação, nós podemos dividir em duas partes. A desintoxicação da droga, nicotina, é muito rápida. A nicotina é uma droga que age rápido no cérebro, depois ela é transformada em cotinina, que é um subproduto, e em poucas horas ela está fora do organismo. Então, diferente das outras drogas, por exemplo, se a gente quiser descobrir a droga no corpo da pessoa, eu diria que depois de algumas horas, ou depois de, no máximo, 24 horas, nós podemos não encontrar mais a própria droga dentro do corpo. Cerca de 4.700 substâncias químicas estão presentes no cigarro. Muitas nocivas à saúde. Amônia, acetona, acreolina, arsênico, cádmio, carbono 14, polônio 210, jumbo, fenol, formol, catecol, fósforo P4 e P6, metilamina, dimetilamina, naftalina, anilina, terebentina, piridina... O monóxido de carbono, que é a fumaça que entra nos pulmões, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é exalada quando traga, né? A pessoa traga e solta aquela fumaça. Quando ela solta aquela fumaça, e essa fumaça é o monóxido de carbono, grande parte continua dentro do pulmão. E essa parte que continua dentro do pulmão leva alguns dias para sair. Quantos dias? Dependendo do organismo, pode levar de dois a três dias. Então, em termos de drogas, a desintoxicação da nicotina, da droga em si, se completa ao cabo de alguns dias. Mas, as consequências no organismo, o estrago que ela deixou, ela pode demorar mais tempo. Tudo isso aí eu sou consciente. Mas não consegue parar. Eu acho que não vou conseguir mais e não pretendo deixar mais. Vou fumar até morrer. A gente considera que, ao cabo de um mês, a pessoa já conseguiu reverter boa parte dos danos, incluindo a abstinência pior que ocorre nessas semanas. Ao longo de seis meses, se completa mais ou menos o desaparecimento de alguns sintomas de abstinência do fumo também que sobra. Agora, estou com a última carteira para fumar esses itens, e tenho que parar de fumar de novo. Fiquei três anos sem fumar. Esse aqui é um dos três últimos, esse aqui é o primeiro. A parada de fumar abrupta, sem o uso de qualquer tipo de medicamento ou produto, induz a um quadro de inquietação extrema, ansiedade, uma vontade absurda de fumar, alterações de humor, a pessoa fica subindo pelas paredes, como se fala, com mau humor, aumento de apetite, alteração de insono, dificuldade de memória, ela fica com o raciocínio atrapalhado, e em alguns casos, incluindo, inclusive, pode ocorrer sintomas depressivos. Estou desesperada para fumar, estou realmente mal-humorada, estou querendo ir para casa e me trancar no quarto, mas estou segurando a onda, porque é difícil mesmo. E vamos nessa, porque o trabalho continua. O principal é a utilização da terapia de reposição de nicotina. Então, é o mais simples de pensar. O que é o uso da nicotina, da própria droga, via transdérmica, que são os adesivos, que se colocam no corpo, ou goma de mascar contendo a nicotina, ou, aqui no Brasil, nós não temos um spray nasal contendo a nicotina, e também não temos no Brasil um cigarro eletrônico, que contém só a nicotina. Qual é a ideia disso? Qual é a justificativa disso? É o que se usa no sistema de saúde brasileiro público, principalmente são os adesivos. Estou me sentindo muito cansada, sem energia, sabe? Vou colocar a minha nicotina. Nossa, como fede esse negócio! 21 gramas de nicotina, Além do adesivo, nós temos mais duas outras drogas aprovadas. Uma delas é um antidepressivo chamado bupropiona, que costuma-se usar junto com os adesivos. Esse antidepressivo se descobriu que diminui o desejo de fumar por uma competição aos receptores cerebrais que são comuns à nicotina. Então, meio que eles fazem oposição aos efeitos da nicotina, ocupando esses receptores. E também ajuda no humor da pessoa que para de fumar. E, em geral, com ansiedade e depressão. E também ajuda a diminuir um pouco o apetite. O tratamento medicamentoso associando adesivos e bupropiona juntos, eles têm uma eficácia alta, provocando um conforto muito grande para o fumante parar de fumar. associado a uma terapia de apoio ou associado a algum tipo de acompanhamento psicológico e físico, o sucesso pode ser maior. Confesso que eu nunca tentei, mas tenho muita vontade. Eu estou com meus 28, eu fumo desde meus 13 anos. É muitos anos. A droga mais recente e mais moderna é a variniclina. A variniclina é vendida só sob o nome de champix. É uma medicação que bloqueia os efeitos da nicotina. É uma medicação potente em que o fumante usando essa medicação ele não consegue mais fumar a quantidade de cigarros que fumava, o cigarro perde o gosto, perde o efeito e ele vai ao longo do tempo se obrigando, vamos dizer assim, a parar de fumar. O cigarro, enquanto aceso, ele libera uma quantidade absurda de substâncias no ar. Muito mais do que quando a pessoa dá a baforada. Porque quando a pessoa dá a baforada, ele já consumiu as substâncias para dentro e ele está baforando basicamente o que? Monóxido de carbono, poluindo o ambiente com esse gás. Já o cigarro aceso, além do monóxido de carbono, todas as substâncias estão sendo liberadas no ar. Crianças com problemas respiratórios se descobriu que eram muito mais frequentes em pais fumantes que fumavam dentro de casa. Então as crianças já, desde pequenas, tinham tendências a ter problemas de bronquite, asma e outros problemas respiratórios que, quando os pais pararam de fumar dentro de casa ou pararam de fumar, elas melhoraram sem nenhum tratamento. é muito frequente o índice de recaídos, que a pessoa se desmotive e volte. Cada vez que ela recai, ela volta ao padrão anterior de consumo. Então, se ela fumava uma carteira, ela volta a fumar uma carteira. Se ela fumava duas carteiras de cigarro, ela volta a fumar duas carteiras de cigarro. O importante é que todos que pararam de fumar, eles o fizeram após inúmeras tentativas. Então, sempre a gente estimula que uma tentativa não é necessariamente igual a outra, isto é, aquela que induziu ao fracasso. E que é necessário, sim, algumas tentativas para se parar de fumar. É muito difícil parar de fumar já na primeira vez e nunca mais voltar. Não é o padrão. Para quem deseja parar de fumar, o primeiro passo é se motivar. Então, busque essa motivação, escolha uma data para que isso seja feita e tente. Tente como? Não porte cigarro nessa data, procure não usar bebidas alcoólicas, tomar bastante líquidos, usar alguma coisa para para mascar ou para quando surgir alguma vontade. E conte com o apoio, certamente, da família que estará desejosa que você pare de fumar. que a gente manda Legenda por Sônia Ruberti